Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Misael Michel e hoje vamos conversar sobre 5 sinais estranhos que você está no caminho certo do universo e que está pronto para prosperar. Será que o universo ou Deus ou a vida nos envia sinais para nos dizer se estamos no caminho certo ou não? Pois é, eu penso que essa pergunta deveria ser uma constante em nossa vida, pois a todo momento estamos aprendendo e a todo momento podemos receber sinais de que estamos neste caminho de expansão. E é interessante que conforme evoluímos e entendemos a nossa natureza divina, estes sinais se tornam cada vez mais conscientes e normais, pois à medida em que evoluímos, nos tornamos mais ressonantes com o todo, mais conscientes da unidade e assim mais receptivos aos sinais. E através dessa conversa, eu vou compartilhar 5 sinais pouco conhecidos, alguns até estranhos, para você ficar atento de que você está sim no caminho da prosperidade e abundância natural que encontra-se no universo da criação. Eu já vou adiantando que o quinto sinal é um dos mais importantes, pois este sinal te faz ficar consciente a todo momento, te informando o caminho que você está seguindo. E eu ouso dizer que o quinto sinal é como se fosse um mini curso em um pequeno trecho desse vídeo. Bem, se este assunto é do seu interesse, eu quero te convidar a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Ao fazer isso, o YouTube entende que este vídeo é relevante e assim enviará para outras pessoas este mesmo conteúdo. Lembre-se também que o seu compartilhamento pode fazer a diferença na vida de alguém. Pense sobre isso. A primeira coisa a destacar antes de revelar quais são os 5 sinais é que a prosperidade, abundância, riqueza, harmonia do universo são coisas naturais. Logo, estes sinais que você recebe quando está no caminho certo também serão naturais. Quando você começa a ressoar algo que já existe na abundância do universo, quer dizer que você está naturalmente entrando neste caminho. E uma coisa interessante a se falar sobre sinais é que os sinais nunca precedem algo. Ou seja, eles não acontecem antes. Os sinais sucedem. Ou seja, acontecem depois. Os sinais surgem depois do que já está acontecendo no agora, em sua vibração inconsciente. Então, se você tiver algum destes sinais que eu vou revelar agora, quer dizer que sim, você está no processo interno de mudança. E se você não está vendo estes sinais agora, fique tranquilo, fique em paz, que eu vou te falar o que você pode fazer para trabalhar internamente na sua mudança. Bem, o primeiro sinal é sentimento de merecimento. Um dos sinais mais importantes de que você está vibrando alto e no caminho da prosperidade é o sentimento de merecimento. Por mais que você não tenha dinheiro agora para comprar aquele queijo especial no supermercado que há muito você quer comprar, você não olha para aquele queijo com um sentimento de tristeza, que você não tem dinheiro, ou que está caro, ou que está distante, que não é para o seu bico, ou algo nesse sentido. Você olha para aquele queijo especial e diz algo mais ou menos assim. Hoje eu não vou te levar, mas me aguarde que em breve eu vou. E você leva isso para o lado do humor. Foi isso que aconteceu comigo. Este exemplo do queijo foi o que aconteceu comigo. Assim como roupas, calçados, acessórios de qualidade, o meu carro e a casa onde moro. Perceba que a sua condição atual não é um checkmate, não é um sinal de que tudo está perdido. É como você está. O sentimento de merecimento te faz enxergar além de como você está. Se você está sem dinheiro no agora e se sente travado, não sente coragem de fazer nada, não se sente capaz de começar algo novo, isso é um reflexo do que acontece na sua mente emocional. E isso pode ser trabalhado eliminando suas resistências internas à verdadeira abundância. Assim como na eliminação da necessidade de continuar vivendo a vida que você vive. Bem, eu sou psicoterapeuta e atendo diversos pacientes e alunos. E o mais interessante é que são pessoas diferentes, mas os seus desafios são originados da mesma forma, sempre. Ou é uma resistência inconsciente muito forte que faz com que estes indivíduos não ressoem com a manifestação dos seus desejos? Ou é uma necessidade também inconsciente e muito forte que faz com que estes mesmos indivíduos continuem tendo os mesmos resultados? E isso só é tratado quando trabalhamos a causa interna que gerou essas condições. O sentimento de merecimento é um reflexo de uma causa harmoniosa que vibra em sua mente emocional. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso lá no sinal número 5, conforme eu falei antes. O segundo sinal é que você enxerga potencial de crescimento em tudo que você vê ao longo do seu dia. E isso não é ser ingênuo, é ter consciência de prosperidade e abundância. O indivíduo que está no processo de aceitação da sua verdadeira identidade divina aceita e enxerga a verdade de que o universo é um lugar potencialmente abundante e próspero. E que essa prosperidade abundante está em tudo e em todos. Mas só enxergam os que estão preparados para enxergar e fazem alguma coisa que será para o bem de todos. Ninguém precisa perder para você ganhar. Pois existe uma perfeita harmonia e quem aceita e vive essa harmonia enxerga um universo de possibilidades a todo momento. Não importa onde esteja. Tem uma história bem interessante de dois consultores de vendas que foram enviados a duas regiões da África. E estes dois consultores iriam avaliar se vender calçados nessas regiões era uma boa ideia ou não. Em alguns dias, após terem feito as suas pesquisas, eles ligam para o chefe e dizem praticamente a mesma coisa, só que com percepções diferentes. E ambos não sabiam da decisão de um ou de outro, pois eles estavam em regiões diferentes. O primeiro liga e diz o seguinte, chefe, cancele a produção, pois aqui ninguém usa calçados. Já o segundo, ele liga para o chefe e diz outra coisa, chefe, aumenta a produção, pois aqui ninguém usa calçados e não temos concorrência. Bem, os dois estavam certos de acordo com a sua percepção e atitude mental. Agora cabe a você julgar qual atitude você tomaria ou que agora você considera a mais coerente dentro deste caso. O terceiro sinal é que você enxerga os problemas como desafios ou oportunidades de crescimento. Em outras palavras, os problemas são os nossos amigos. Eu sei que ao ouvir isso muitos podem dizer que não há sentido em ver beleza nos problemas ou nos desafios, não é mesmo? Mas deixa eu te falar uma coisa. Você só tem a sabedoria que tem hoje porque em algum momento você passou por dificuldades que te deixaram mais forte, mais afiado, mais atento, mais sábio e mais preparado do que antes e mais propenso a fazer de forma correta na próxima vez. todo mundo tem os seus desafios. Eu, você, todo mundo tem. E se você não for capaz de aceitar isso que foi dito como verdade, eu vou te dar um exercício de pergunta para você fazer toda vez que um novo desafio surgir. Você vai perguntar a si mesmo o que este problema ou desafio quer me ensinar? Ou você pode perguntar de outra forma também. que presente está escondido nessa situação ou por trás deste desafio? Essa pergunta me salvou muitas vezes e me fez ver de coração verdades e saídas que provavelmente eu não teria visto se eu continuasse na mesma frequência e vibração do desafio. Apenas faça e me conte depois. O quarto sinal é prazer em contribuir. Eu amo este sinal e amo quando eu vejo isso nas pessoas também. E por quê? Lembra que eu disse que é importante estar em harmonia com o universo? Pois é. O universo é naturalmente um generoso contribuidor. Não existe escassez no plano da criação. Os únicos lugares que existe falta e escassez são os lugares onde o homem entrou se instalou e refletiu no ambiente a sua mentalidade escassa. Se você sente um desejo muito grande de contribuir de espalhar o que aprende de semear o que é bom de abençoar sem esperar nada em troca isso é um sinal de que a prosperidade já está fluindo em sua vida de que você está em harmonia com o universo. por isso que eu sempre solicito que você compartilhe os vídeos que fizeram sentido para você. Este desejo de espalhar o que é bom é uma característica de quem está no caminho da prosperidade pois quando desejamos o melhor para o próximo estamos desejando para nós mesmos. É só você pensar que você é um círculo de luz com engrenagens trabalhando dentro de outro círculo que seria esse universo esse mundo e aqui tem outro círculo e outro e outro e são infinitos círculos e cada círculo possui engrenagens quando em movimento positivo e harmonioso essas engrenagens fazem com que outras engrenagens trabalhem com mais harmonia e quando paramos de nos movimentar trancamos o nosso fluxo e de quem está próximo a nós que nós poderíamos abençoar mais portanto abençoar e facilitar a vida do próximo é um sinal de que você está deixando fluir através de você a energia harmoniosa da prosperidade que é dada à medida em que também damos em outras palavras é um fluxo generoso harmônico e equilibrado pois só recebemos à medida em que damos eu posso falar melhor sobre este fluir em outro vídeo pois é um assunto importante e precisaria de um pouco mais de tempo e que virou uma grande chave de consciência em mim se você quer que eu fale mais sobre este tema de dar e receber me conte aqui nos comentários ou me diga um tema que você gostaria que eu falasse o quinto sinal é pra mim um dos mais importantes pois ele indica exatamente onde está a sua frequência atual e como ela está vibrando eu estou falando da sua atitude mental e eu vou te explicar a sua atitude mental é originada através da maioria dos pensamentos que você tem ao longo do seu dia eu costumo dizer que o vento é o ar em movimento o universo é a mente de Deus em movimento ou seja é a mente de Deus criando continuamente e está em contínuo movimento e a sua vida meu bom amigo minha amiga assim como a sua atitude mental é a soma dos seus pensamentos em movimento em outras palavras eu diria que é o poder criativo de Deus sendo usado de forma positiva ou destrutiva pense que a sua frequência é como se fosse uma estação de rádio que você sintonizou para ouvir uma música clássica por exemplo a vibração é o tipo de música que você está ouvindo e que você pode aumentar o volume ou baixar o volume e isso é o que chamamos de vibração alta ou vibração baixa essa vibração fará com que a sua atitude mental trabalhe de forma mais positiva ou menos positiva se você ouvir uma música harmoniosa agradável e que tenha boas letras as suas células receberão essa informação logo todo o seu corpo vibrará nessa harmonia assim como a qualidade dos seus pensamentos também mudará e você pode dizer melhor do que eu o que você sente quando toca aquela música que você gosta e que eleva a sua energia instantaneamente essa energia elevada fará com que a sua atitude mental mude que por sua vez mudará os seus pensamentos sentimentos e a sua forma de agir essa é uma das lições mais importantes que eu aprendi a pessoa que tem uma atitude mental positiva ela tem uma visão clara do que realmente quer da vida ela é grata nas pequenas coisas ela joga o jogo da vida para vencer e não mais para perder ela age com rapidez e não com pressa mesmo que ela não alcance tal meta ou objetivo ela sempre enxerga o lado positivo em tudo que faz em tudo que vê e trabalha os seus pontos fortes com o que tem naquele momento com o que sabe naquele momento pois ela sabe que ela pode fazer novamente e com mais sabedoria o indivíduo que mantém a sua atitude mental positiva entende que o que realmente importa não é a chegada não é o final e sim o caminho é o meio o mesmo aceita a verdade de que não existe perder ou você ganha ou aprende e que cada momento cada movimento consciente e positivo o levará mais próximo dos seus objetivos eu posso dizer que ter uma atitude mental positiva é uma das características mais importantes que toda pessoa com mentalidade próspera adquiriu se você tiver uma atitude mental positiva você pode conquistar qualquer coisa eu poderia citar mais características ou sinais que você recebe quando está no caminho certo da prosperidade que é que é um fluir natural e contínuo do universo mas isso levaria mais tempo nessa conversa eu compartilhei o que eu considero os cinco sinais mais importantes para você ficar atento então eu vou recapitular número um sentimento de merecimento dois consciência de prosperidade três os desafios são bons mestres quatro prazer em contribuir e cinco atitude mental positiva caso você esteja enfrentando algum desafio em manter a sua atitude mental positiva eu vou te indicar uma reprogramação mental que vai ativar a sua consciência natural de riqueza se você ouvir essa reprogramação mental por sete dias você já notará mudanças impressionantes na sua vida e como presente eu vou te dar um ebook que eu criei recentemente onde eu ensino como eliminar as resistências mentais inconscientes que podem estar impedindo você de faturar mais e viver mais com menos esforço tanto a reprogramação mental consciência de riqueza quanto o ebook destrave sua riqueza são ferramentas que vão te ajudar a eliminar as barreiras mentais que tem impedido você de perceber a riqueza que já está disponível neste exato momento na sua vida mas que quem sabe você não consegue perceber devido a sua atitude mental atual estes materiais fazem parte do meu trabalho e custam juntos mais de 300 reais e eu vou deixar um link aqui na descrição para você comprar por realmente muito pouco é ridículo o preço de tão barato se fizer sentido para você é só clicar no primeiro link da descrição no comentário fixado ou no link que está aparecendo aqui na tela em algum lugar aqui no vídeo use este material por sete dias se não fizer sentido é só pedir seu dinheiro de volta bem agora eu quero saber de você se você já viu algum destes sinais na sua vida ou conhece algum outro que não foi discutido aqui me diga aqui nos comentários depois eu vou dedicar um tempo para ler o seu comentário e responder o máximo que eu puder entendido então pause o vídeo e me conte eu realmente quero saber e caso você não tenha enxergado todos estes sinais ainda em você você pode trabalhar nisso lembre-se que tudo começa na sua programação mental você enxerga o mundo ao seu redor de acordo com o mundo interno que você já vive se você estiver na frequência da prosperidade você já verá estes sinais na sua vida e o seu trabalho agora é aumentar a taxa de vibração para que a sua frequência também aumente se você estiver com uma atitude mental de escassez falta medo desarmonia e pressa lembre-se que você sempre pode melhorar não fique triste não fique se culpando por isso e que a simples consciência do seu estado atual já é uma vitória pois muitos vivem as suas vidas sem terem noção de que isso existe em ambas as situações sempre podemos melhorar e a reprogramação mental para ativar a sua consciência de riqueza pode te ajudar neste processo eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixe seu like compartilhe se inscreva no canal e fique atento que toda semana temos vídeos novos gratidão pela presença gratidão por sua vida e seguimos conectados até breve